É isso aí, vamos que vamos, acabei de sair ali do posto, na verdade eu não acabei de sair né, já tem uma hora aí, duas horas de prazo já, agora que eu dando sequência no vídeo aqui galerinha, acelerando o Silva, bora que bora hein, bora que bora E o assunto do vídeo é esse mesmo, é bom rodar a noite? É bom rodar a noite? É perigoso rodar a noite? Não é perigoso rodar a noite? Deixa aí no seu comentário, aliás deixa o seu comentário aí, eu quero saber o que que você acha, o que que você pensa Beleza? Desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva pra você ficar ligado nos fretes, no assunto aí sobre o caminhão 3x4, dicas né, apesar desse caminhão aqui a gente tá aprendendo tudo novo Mas fica ligado, se inscreve aí, deixa o seu like, senta o dedo, vamos que vamos, bora pra cima E o assunto é esse galerinha, tô aqui acelerando, agora é 3 horas e 10 minutos da manhã do dia de sábado, dia 3 de agosto Positivo, fizemos o carregamento ali, como vocês viram no último vídeo, na Engeman, sexta-feira Finalizamos o carregamento ali por volta de 5 e meia, fomos pra casa, aproveitamos a família, aniversário da esposa, aquele abraço meu amor, te amo E tchau, obrigado, pé na estrada viu galerinha, dei o play ali, era 1 hora da manhã Galerinha, e vamos lá então Eu vou dar a minha opinião, vou falar de mim aqui galerinha Eu gosto de viajar à noite, eu acho bem tranquilo viajar à noite Entendo que tem menos riscos, porque o trânsito é bem menor Então eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto Agora, eu entendo também que pra viajar à noite é muito importante o motora estar descansado Não é só pegar e virar à noite, atrair de noite e dia e noite acelerar não Porque você pode colocar a sua vida em risco Beleza? Eu não vou nem entrar no detalhe aqui de tomar energético, de tomar rebite, isso, aquilo, aquilo, outro Cada um responde por si nessa questão aí, eu não vou entrar nesse mérito Eu, né, vira e mexe, tomo aqui um energéticozinho, um Monster, um Red Bull Tomo um café, não tô tomando coca E bora pra cima Agora, eu, o que que eu faço galerinha? Igual nessa viagem de hoje, particularmente, já vou te falar o que que acontece Já estamos chegando aqui no Trevo de Araxá E essa viagem eu venho de uma sequência aí de mais de 4 mil quilômetros rodados em 7 dias, né A última semana aí foi puxado, vocês viram os vídeos Então, falar que eu tô descansado, eu não tô Ontem, sexta-feira, eu acordei às 5h30 da manhã Fui lá puxar o silo Fui trocar pneu Fui fazer o carregamento E nem dormi, galerinha Tô desde 5h30 da manhã acordado, né De ontem, daqui a pouco faz 24 horas Mas tô aqui acelerando Agora, o que que eu gosto de fazer, galerinha? Eu gosto de sair com uma margem de espaço Uma margem de tempo Sobrando na viagem Né, igual eu falei pra vocês Não tô bem descansado Então, o que que eu faço? Eu saio antes Essa viagem aqui, ó Da minha casa até lá em Registro, São Paulo Onde a gente vai fazer a primeira entrega Tá marcando 870 quilômetros O GPS dá essa viagem com 11 horas de prazo Porém Eu tô jogando aí umas 15 horas Por quê? Tem a parada pro xixi Tem a parada pro café O almoço, né Logo mais tarde Então, o que que eu faço? Eu saio da minha casa Uma hora da manhã Se eu der o sono aqui em Araxá Eu vou parar e vou cochilar Se não, igual eu tô beleza aqui Vamos acelerar mais Vamos acelerar mais Mas é qualquer momento Que eu sentir que eu estou com sono Que eu não consigo dirigir mais Que o corpo pesou Eu vou parar E vou descansar Uma hora, duas horas Até o meu corpo dar uma reanimada Então, eu faço isso Eu conheço o meu corpo Eu não insisto Por isso que eu saio antes Porque aí eu tenho um tempo pra me descansar Então, se a gasta 11 horas Eu vou sair da minha casa 5 horas da manhã Que eu chego lá 5 da tarde 12 horas de viagem Mas, e se eu cansar? E se tiver um incidente? E se tiver um sigpare? Corre o risco De eu não cumprir o meu horário Com o cliente Então, independente Se é de dia Se é à noite Eu gosto de sair Com tempo de folga Beleza? Principalmente à noite Por causa do sono Se eu der sono Eu vou parar E vou dormir Até eu esgotar O meu tempo de sobra A minha margem de sobra Beleza? Então Basicamente é isso Acredito que Ser bem mais tranquilo O tráfego à noite Existe aí a possibilidade De a gente cruzar Com algum animal Desde uma cobra Um tatu Ou um animal maior Mas É A gente precisa ter atenção No trânsito À noite Você precisa estar Redobrado a atenção Está sempre ligado Na rodovia Para você evitar Ao máximo Esse tipo de incidente Com qualquer tipo De animal que seja Né? Eu posso citar aqui Alguns Positivo, galerinha? Galerinha Como eu ia dizendo aqui Estava gravando E tive que apagar Alguns vídeos aqui Que cortou a gravação Por causa do espaço Acumulando vídeo Eu tive que dar uma limpada aqui E outra coisa Eu estou gravando aqui Que eu estou falando De viajar à noite Estou mostrando aqui Mais é a rodovia Porque se eu virar a câmera Aqui também Não vai ficar muito legal Então pelo menos Vocês estão vendo a rodovia Positivo Então como eu ia dizendo Ao risco dos animais Vamos começar aí Quais animais? Pode Acontece muito De cobra Porém ela não vai te dar Um prejuízo Não vai ter muito problema Por mais que seja Uma sucuriça Você passar em cima dela Não vai te causar Um dano Né? Um tatuzinho Se você firmar A roda ali No caminhão Aqui não vai dar problema A não ser que ele bater ali Na frente Na hélice Ali No intercooler Mas se for mais de lado Não vai dar problema Aí pode aparecer Uma capivarazinha Que já é mais pesadinha Maiorzinha O meu para-choque Está quebrado Por causa da capivara Enfim Um animal Uma vaca Um cavalo E assim por diante Galera Então existe esse risco Mas tirando isso aí É bem tranquilo Né? Na minha opinião E Muitas das vezes também Galerinha Eu já falei aqui Vou repetir Eu viajo muito à noite Por quê? Porque eu ganho tempo Né? Pelo volume de trabalho Que eu tenho E pela exigência Às vezes do cliente Eu estou entregando o produto No momento Que o cliente pede Né? De acordo Com a necessidade Do cliente Então eu carreguei sexta Ontem à tarde E tem que entregar amanhã Então o prazo Que eu teria para viajar Praticamente Quase só à noite Né? Eu acabei de fazer O carregamento Era cinco horas Cinco e meia da tarde Embora Tomar um banho Arrumar a mochila Já estaria à noite Independente De ser madrugada Ou não Já estaria à noite Então eu já sairia à noite Se eu deixasse para sair Amanhã cedo A partir das cinco Da manhã Eu correria o risco De não chegar lá A tempo de fazer a entrega No sábado Então o primeiro ponto Também é para atender o cliente E segundo Igual eu falei Para estar ganhando tempo Olha só para vocês Verem Eu saí hoje no sábado Vou trabalhar hoje Sábado o dia inteiro Vou rodar Para ver se eu faço Uma ou as duas entregas Amanhã no domingo A de Maringá E a de Cafelândia Porque eles vão receber Se eu chegar A tempo E acelerar para trás O pessoal das balanças Já me mandou mensagem Ontem Sexta-feira Para segunda-feira Sete horas da manhã Carregar duas balanças Para entregar Para viajar Então Na segunda-feira Talvez Só tardinha Se eu conseguir fazer As duas entregas No domingo Se não Na terça de manhã Mas tardar Na terça de manhã Então imagina Para vocês verem Por um lado Teve bom o cliente Adiantar Essa entrega Esse trabalho Porque se eu saio No domingo à noite Eu ia chegar Só lá para a quarta-feira Muito provavelmente Eu ia perder Essa viagem Talvez eles iam Tentar armar Uma outra pessoa Lá Por causa da urgência Então vocês entendem Que nem sempre É só porque eu gosto É por uma necessidade De atender o cliente E muitas vezes De ganhar tempo Para trabalhar mais Surgir a demanda Eu já estou De volta em casa Então são alguns fatores Pelos quais Eu viajo Eu viajo à noite Além de eu gostar Além de eu Entender Que é muito bom Se for olhar Todos os detalhes Tem mais prós Do que contra Agora Cada um Tem a sua opinião Entendo Respeito Às vezes Não vou concordar Com todas Com todos Mas Espero também Que respeitem A minha opinião Positivo Então você tem Total liberdade De fazer o seu comentário De dizer o que você Prefere Tudo bem? Beleza? E vamos que vamos Eu acredito que Esse já é um vídeo Fica ligado Nos próximos Dessa viagem Nós vamos ter mais Assuntos aí E vamos pra cima Nesse exato momento Depois de Quase 110 120 km rodado Que a gente já está Quase chegando em Araxá Em falar nisso Eu quero mandar um abraço Pra toda a galerinha Ali do Araxá Não vou falar nome Mas Eu tenho bastante Pessoal ali Que comenta nos vídeos Que manda no WhatsApp Ali Que é inscrito no canal Você que manda O seu comentário Você que conversa Comigo no WhatsApp No Instagram Que é idiarachá Aquele abraço E vamos pra cima E eu quero mandar Um abraço especial Também pro Tenente Lopes Lá em Cuiabá No Mato Grosso Aquele abraço Bora que bora E mandar um abraço Também pro Vicente Lá em Fortaleza No Ceará Um abraço também Pro meu Sargento Joel Lá em Caetitena Bahia Meu querido amigo Aquele abraço Sargento Joel Vou mandar um alô Também especial Pra galerinha Ali do Brasília Ao entorno De Brasília Não vou falar nome Mas você que é Da região aí De Brasília Aquele abraço Aí do JJ Tem uma galera ali Grande também Que tá sempre ligada Aí nos nossos vídeos Nossos parceiros E vamos pra cima São Paulo Tô aí de novo Um abraço também Pra todos Meus amigos Meus inscritos Do canal Aí de São Paulo Quando eu digo São Paulo Eu quero dizer Todo o estado De São Paulo Viu Porque são Muitas cidades São muitos inscritos E você que é inscrito No canal Que comenta nos vídeos Ou que não comenta Mas você é de São Paulo Aquele abraço aí Do JJ Positivo E do Paranazão Também né Estamos indo lá No Paraná Então aquele abraço E a nossa média Que eu já me perdi aqui Nem sei se eu falei A nossa média Nesse exato momento Depois de 120 km rodado Aproximadamente Estamos aí Com uma média De 6.56 O nosso caminhão Está carregado Com aproximadamente 3.500 kg E vamos que vamos Espero que você tenha gostado Desse vídeo Aquele abraço Fique com Deus Tudo de bom Tchau obrigado Bora que bora Daqui a pouco Não é que grava mais Fica ligado No próximo vídeo Tchau obrigado